E aí vamos seguir essa galera aí E aí Eu vou ficar pra aí com você Tá É isso aí, eu não sei Tô seguindo a galera aí Eu não sei pra onde nós estamos indo não Acelera Fabão Que viagem é essa Opa Que viagem é essa Estamos aí na Muvuca galera E o Fabão sempre levando vocês em passeios legais Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá. 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 E aí, nego? Vai virar ou vai reto? Ah, nós vamos virar. Não sei o que está rolando não, velho. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL